Prostituto, vagabundo, não vale nada É pra tocar o paredão Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Usando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta, coração Pra que? Pra que? Pra que? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua, eu em casa, naquela dada Passando nada, não é meia Hoje a gente larga Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Quem que larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite é varada Esperando pra esfregada Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca Ai, bebê! Bora! Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Abre a porta, coração Bora! Bum, 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 bum Ah, ah, é me dané redorão, am hoop É o Lexinhas sensação É o Paulo em Bis É a pãe de bambu Sentir tudo em Paredão Não, 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 não Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa varada na raba